Eu tô pensando em fazer loucura, mano. Abriu uma aqui do... Para na faca! Para! Parou! Parou! Parou na faca! Salve! Salve, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanus. Hoje eu vim aqui para nós abrirmos algumas caixas do Fallen. No CSGO.net. Para quem não sabe, essa é a caixa do Fallen. E dentro dessa caixa podem vir algumas skins que o Fallen usa ou usava. Hoje eu estou com 974 bônus points. Vai dar para a gente abrir cerca de 10 caixas do Fallen. E eu tô com pouco dinheiro, mas com as skins do bônus points, pode ser que eu venha e dá para abrir algumas caixas normais aqui no site. Aí você me pergunta, Saulão, como é que você faz para depositar dinheiro no site? Você vem aqui, clica no mais aqui em cima, promo code, digita o código SAULO10. Você vai ganhar 25% de bônus. Aí você vem aqui, recarga de saldo. SkinPay, cartão de crédito ou Bitcoin. SkinPay é o método por skin. Aí vai abrir aqui o seu inventário e você pode depositar as suas skins. À noite, aqui no Brasil, à noite, costuma dar um problema. Costuma aparecer aqui que não dá para depositar, coisa e tal. Mas é só você esperar o tempo que vai aparecer aqui em cima, você pode depositar normalmente. Aí você deposita e tal e volta para o CSGO.net. O seu saldo vai entrar aqui com um bônus de 25%. Usando o meu cupom promocional aqui no site, na verdade eu tenho 11 cupons promocionais. É o SAULO, o SAULO1, o SAULO2, o SAULO3, o SAULO4, o SAULO5, o SAULO6, o SAULO7, o SAULO8, o SAULO9 e o SAULO10. Além de você ganhar o bônus, você ainda participa do sorteio de uma M9 de R$ 1.200. Você vem aqui na descrição, cada cupom que você usar é uma chance a mais no sorteio. Aí você entra na descrição do vídeo aí, no formulário, você manda a print da confirmação. O que é o print da confirmação? É o print de tela cheia dessa parte aqui onde fala o código promocional já foi usado. E você está participando do sorteio da M9 Doppler. Cada print que você mandar de cada cupom, você concorre uma vez. Ou seja, se você usar os 11 cupons, você vai ter muita chance de ganhar. É uma M9 Doppler de R$ 1.200, pô, quem não gostaria de ganhar, né não? Então vamos lá, galera, para o que interessa. Vamos abrir aqui as 10 caixas do Fallen no CSGO.net. 3, 2, 1, primeira caixa aberta. Vamos torcer para vir ou a Butterfly, ou a Carambit, ou algumas das luvinhas, né mano? Que já é bem legal. Hum, veio a Desert Eagle Hand Cannon, que seria canhão de mão. Não vale 55 dólares, mas mesmo assim não é muito boa. Porque a caixa custa 90 bonus points. Se for converter os 90 bonus points para dólar, eu não sei como é que fica, mas eu acho que não deu muito bom não, viu? Uma USP que eu confirme de... É, não deu muito bom também não. Puts, mano. Vamos lá, mais uma, mais uma. Fallenzão, dá profit para nós. Dá profit para nós, Fallenzão. Mais uma. Raul, Raul, Raul. Passa, passa, passa. Nossa, veio a P90 de mob de 6 dólares. Vamos lá. Vamos lá. Até agora a melhor que veio foi a Hand Cannon, por incrível que pareça. Por favor, por favor, por favor. Ai, meu Deus do céu. Mais uma P90. Quinta caixa, se eu não me engano. Quinta? Mais ou menos. Quinta caixa. Mais um. Ah, não, mano. Eu quero uma faquinha, uma luvinha. Por favor, vai. Sexta caixa. Butterfly. Butterfly não. Paraná, o Spirro, 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 Confirmate. Ai, meu Deus. Eu sei que a porcentagem de vim a Butterfly ou a Crambit é baixa, mas, né? Ai, veio a Asimov, veio a Alpe Asimov. Então, ó. Até agora, dessa caixa, a gente já ganhou a Desert, a Asimov, a P90. E aqui eu confirmo. De falta ganhar a HAL e a Fire Serpent, né? Vamos lá, site. Dá uma HAL, uma Fire Serpent pra gente, na humilda. Vamos lá. Mais uma. Mais uma Hand Cannon. E não, mano. Bora, bora, bora. Para, para. Fire Serpent. Pelo menos, boa. Nice, nice, nice. Muito nice. 144 dólares. Muito nice a Fire Serpent, pelo menos. Última caixa. Abrimos aí 10 caixas do Falenzão. Luvinha! Para, para, por favor. Por favor, eu quero muito essa luva. Não. Nossa, mano. 47 dólares. Legal. A gente ainda tem 69 dólares. O que a gente vai fazer com esses 69 dólares? Vamos abrir uma do Cold, vai. 10 do Falem, uma do Cold. De 11 caixas aí, especiais. Bora, 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 bora. Coldzinho. Ai, ump blaze. Quanto que vale essa ump blaze? 24 dólares? Então, vamos fazer o seguinte, galera. Mano, eu vou pegar essa ump blaze do Coldzera. Para sortear para vocês. Para participar do sorteio é muito simples. Basta você se inscrever aí no canal, deixar o like no vídeo e comentar a hashtag ump e o trade link do lado. Daqui uma semana eu vou escolher o vencedor desta ump blaze de 25 dólares. Mano, 25 dólares dá 100 reais, mano. Quantos dólares? Mano, 487. Ó, a ump foi comprada com sucesso. Foi! Ai, meu Deus! Puts, grila! Prejuízo ferrado! Vou vender, vou vender, vou vender. Que preju que deu agora. Nossa, deu até dor de cabeça. Meu amigo! Que... Vamos lá, mano. Mano, a caixa Assault está disponível. E a caixa Assault pode virar Glock Fade. Eu vou abrir 10 caixas Assault e eu quero ganhar mais uma Glock Fade. Eu só tenho uma minha mesmo. Vamos ganhar mais uma Glock Fade aí na Humilda, velho. Ou a Hot Rod, mano. Seria bem legal a Hot Rod. Para, 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 para. É, 94 dólares. Mano, eu vou fazer mais um contrato, mano. Mais um contrato, mano. Vai. 94 dólares no contrato e... Profitaço! Vou guardar. Vou guardar essa daqui para eu retirar. Ai, meu Deus! Da hora demais, mano. E vamos lá. Dá para abrir mais 4 da Assault. Hot Rod, para, 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 para. Opa! Mas essas duas aqui também são muito boas. É 36 dólares cada uma. Vamos para o contrato de novo. Vamos ver se a gente tem mais uma Assault, mano. 76 dólares no contrato. Vamos ver se a gente lucra de novo. Mais uma! Meu amigo! Mano. Estou pensando em fazer loucura. Eu estou pensando em fazer loucura, mano. Abriu uma aqui do... Para na faca! Para! Parou! Parou! Parou na faca! 73 dólares, meu amigo! Meu amigo! Mano! Loucura! Meu! Meu Deus! 488 dólares! Putz grila! Deu ruim, mas veio uma luva legal, pelo menos. Mas deu ruim. Mas de qualquer forma, eu vou guardar essa luvinha aqui para eu pegar. Porque eu não sou bobo nem nada. E vamos ver se já chegou aqui a ump. Já chegou a nossa ump. E ela veio... Factory... Não! Pouco usada. Veio pouco usada. Aceitei ela aqui já. E vamos ver ela dentro do jogo para ver como é que ela está? Vamos lá. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Só para a gente ver como é que está essa ump do sorteio. Para participar é muito simples. Já expliquei. Se inscreve no canal. Likezão aí no vídeo. E hashtag ump com o trade link do lado. Abrindo aqui o jogo. Nossa, mano. Olha só que ump linda. Olha só que ump linda. Vamos vender para ver... Vamos ver o preço, na verdade. Vamos ver o preço no mercado dela. E ela vale... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a câmera. Ela vale R$82,00. Então ela vale R$82,00. Eu vou sortear uma skin de R$82,00 nesse vídeo. Para participar é muito simples. Não vou falar de novo não. Porque você já sabe como é que é. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele likezão. Se inscreva no canal. Eu não sei ainda se eu vou ficar com essa luva. Ou se eu vou vender para abrir caixas em live. Deixa ela quietinha aqui. Talvez eu solicite. Talvez não. Ainda não sei. Mas por esse vídeo eu já fiz loucura demais. Então, galera. Eu venho nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON